Este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem e neste programa nós discutimos a mobilidade urbana nas grandes cidades brasileiras, entrevistamos atletas, profissionais, pessoas ligadas ao ciclismo e hoje temos o imenso prazer de receber o nosso programa a Raquel França, que é uma das maiores ciclistas brasileiras do momento e uma pessoa que tem muito a nos ensinar em termos de ciclismo, em termos de mobilidade. Muito obrigado Raquel pela sua presença aqui no nosso programa e eu sei que você começou a pedalar em 2004, era uma ginasta de spinning, fazia muito spinning, era viciado em spinning e de repente saiu da academia e foi pra rua pedalar e hoje em dia é uma viciada em bicicleta, vamos dizer assim, um amante do ciclismo, usa a bicicleta na sua vida, no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, como é que começou realmente essa sua paixão pela bicicleta e como é que começou também você a sua vida de atleta como ciclista? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de alguma maneira colaborar com essa expansão, de expandir essa ideia de que as pessoas devem pedalar, porque é maravilhoso. Com certeza. Bom, eu comecei em 2004, realmente foi dentro da academia, no ambiente do spinning, eu comecei a me desafiar com o spinning, pelo fato de malhar muito e não conseguir fazer bem o spinning e eu comecei a pedalar, pedalar porque eu queria superar aqueles gordinhos que pedalavam mais que eu. E aí começou, eu juntei com as pessoas que pedalavam, comprei uma bicicleta e em questão de três meses eu já estava competindo, já tinha equipe pra correr, já queria ser campeã brasileira, ser campeã brasiliense, enfim, eu fiquei completamente apaixonada no meu primeiro contato com a bike. Então você começou nessa, com três meses eu já vi, já estava competindo e tudo mais. Meu primeiro pedal, assim, a primeira vez que eu peguei a mountain bike e pedalei na trilha, foi o suficiente para eu saber que minha vida ia mudar, que faltava aquilo ali. Falei, nossa, era isso aqui que faltava pra mim, eu quero fazer isso daqui e a partir dali eu mudei o foco. Tudo era segundo plano, eu comecei a investir na bicicleta, comecei a procurar equipe pra correr, comecei a me dedicar à parte profissional de contratar um treinador, contratar um nutricionista, entender de bicicleta e daquele momento eu comecei a ser ciclista. E você começou com mountain bike também porque você tem alguma, gosta de pedalar na natureza, gosta de meio ambiente? Gustavo, foi por acaso, porque a turma que eu conheci andava de mountain bike. Até então eu nunca nem tinha visto mountain bike, ou se eu vi eu não percebi. Então a turma e o ambiente que as pessoas frequentavam era esse. E eu fui me apaixonando e fui descobrindo. Depois de muitos anos que eu entrei no ciclismo. O ciclismo veio quatro anos depois. Interessante. Então é de mountain bike que você passou para o ciclismo. Agora me diga que uma coisa, me fala de uma prova que você tenha feito assim que tenha realmente deixado uma marca em você. Eu sei que você hoje em dia compete nas principais provas brasileiras, é sempre muito bem colocada, mas sempre tem alguma assim que a gente lembra como a mais difícil, a mais complicada, uma que realmente marcou. Na verdade eu tenho duas. São dois momentos realmente especiais na minha vida, no meu trabalho. incrível. Uma, as duas foram ano passado. Acho que ano passado foi o meu melhor ano, foi o ano onde eu recebi mais bênçãos. Assim, que foi a Claro 100k em Brasília, que foi um evento grandioso, uma prova bem popular. Estavam as melhores atletas do país, todas as campeãs brasileiras. Eu pedalei lá também. E eu tinha sofrido um acidente há 22 dias, eu tinha sido atropelada, tinha me machucado bastante, tive um trauma craniano, assim, me ralei bastante, fiquei com a coluna ruim e eu tive um tratamento, assim, do meu técnico Ailton, assim, intensivo e eu me surpreendi em ganhar a prova. Eu não esperava ganhar e eu conquistei e realizei um sonho que foi a minha primeira vitória no ciclismo profissional. Tem dois anos que eu estou no ciclismo profissional e ainda não tinha batido as principais atletas. Eu lembro que eu vi você no pódio com aquele checão, aquele cheque grande. E, nossa, ter ganhado da Janildes, Adriana Nascimento, Erika Gramicelis, Juliana Machado. Jesus parece que reuniu todas em uma prova e me deu um presente. Então, foi a minha primeira vitória, assim, com as melhores. E a outra foi ter completado o Claro Ride. É muito difícil chegar até a prova já, né? É muito cara a prova. Tem um custo de 13 a 15 mil reais. Então, no Brasil, a gente já, como atleta, conseguir chegar aí já não é fácil. E conseguir completar um percurso como esse é muito difícil. E deu tudo certo, eu completei. A gente fez quarto lugar geral, eu e Erika Gramiceli. E, até hoje, eu fecho os olhos. Eu lembro, assim, flashes de cada momento que eu passei na prova. Legal. Você falou que foi atropelada. Foi atropelada pedalando. Pedalando em Brasília. Então, no próximo bloco, nós estamos encerrando o nosso bloco aqui agora. No próximo bloco, eu quero que você... A gente vai conversar um pouco sobre essa questão da mobilidade nas cidades, aqui em Brasília. Como é que... Brasília é uma cidade tão ampla, assim, com tanto espaço, mas tem tanto problema para esse que está aqui. Eu queria que você abordasse no próximo bloco um pouco sobre isso aí. Música